Olha, gente, o meu staff. Olha o Arthur. Arthur. Você tem que almoçar, você tá enchendo aí de Nutella. Olha a Duda que leu pra gente, o Calma e a irmã dela. Dá um oi, Calma. Oi, gente. Dá um oi, Brudada. Tudo bem, gente? Oi, gente. Hoje estamos aqui com meus irmãos favoritos. A Duda e o Miguelzinho são filhos do Miguel, como vocês já sabem. E a gente tá aqui no CT Miguel Diz. Nós vamos fazer um Eu Nunca Equestre pra vocês. Eu acho que vamos beber quase tudo. Estão prontos? Olha a gororoba que a gente fez. Tem limão, sal e água aqui. A gente nem provou. Deus que me livre. Miguelzinho, dá um oi. Oi, pessoal. Que lindo. Vai, a Duda vai falar pra gente. Outra Duda vai falar pra gente. Vai, Du. Eu nunca quis comprar um cavalo que não podia comprar. Eu já. Eu já. Nossa, tem muito sal, gente. Então, tá tudo empatado. Eu nunca errei o percurso. Não. Eu, eu, eu não. O cavalo, né? Não, aí a gente. Ah, eu não. A dupla, né? Não, eu nunca errei o percurso sozinha, assim. Olha, nós somos muito mais alunos. Eu nunca tomei um pisão no pé. Já. Da panda. Eu tomei ontem mesmo. Ontem? Eu tomei ontem mesmo. Ontem? Tomei da panda. Minha unha tá roxa até hoje. Eu nunca fui sacaneada na passada por algum cavalo meu. Ah, eu vou virar tudo. Vou ter que beber sozinho inteiro. Quem o seu, amiga? Meck Stutt. Fez o quê? Ele cortou o segundo. Negou, né? Igual o meu queridíssimo. E o seu, amiga? Na nossa hora de lourdes. Pra pagar um bicão bem bom. Eu nunca fiquei com medo de algum cavalo. Ah, eu já. Eu já? Eu não. Eu não. Ele é o machão. Eu já, gente. Aquele cavalo que empinou comigo. Eu achei que ia morrer. As minhas caras nesse vídeo. Eu nunca perdi a hora da prova. Eu não. Não, eu nunca. Você falou com você já, amiga. Não, mas eu não entendi. Não, tipo, perder a hora de... Perder a passada? É, perder a passada. Não, ainda não. Não, eu nunca perdi a passada. Ai, gente, esse negócio tá ruim. Eu nunca caí do cavalo. Ah. Unconformado. Unconformado. Inacreditável, Miguelzinho, você nunca ter caído. A Duda caiu da Rena na prova. E eu caí da Josefine também na prova. Eu já caí da Rena umas três vezes. É, e eu já caí outras vezes. Mas na prova mesmo, ficou na Josefine. Eu nunca perdi a rédea no meio da passada. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Várias vezes. Eu nunca derrubei os três tambores. Eu já. Vai viver sozinha. Eu nunca. Pior coisa. Nunca fiz strike. Já ganhou paçoquinha? Não, não ganhou paçoquinha. Eu nunca fui parar na ambulância dentro da pista. Já. Já. É muito ruim participar com o Miguelzinho, gente. Ele nunca fez nada na vida. Nunca aconteceu nada com ele. Só a gente que bebe. É. Foi. Nunca parei na ambulância. Eu nunca perdi o estribo no meio da passada. Já. Ai, Miguelzinho, se eu não bebesse essa. Tem muito. Eu nunca trombei na cerca porque não consegui parar o cavalo. Não. Eu acho que não. Não. Eu nunca. Nossa, todo mundo muito aluno exemplar. Eu nunca tomei um coice. Já. Dorme no pé. Eu vou fazer dois dedos aqui. Eu não acusco. Eu nunca tomei sátio pelo cavalo ser empatado. O Miguel tomou um coice. O Miguel tomou um coice. Uma vez eu louco meu pai que tinha batido no banco. Por quê? Só pra não contar que tomou coice do podrio. Isso tudo pra não levar um esporrão? Depois o gago bebeu e contou pro meu coice. Eu nunca tomei sátio pelo cavalo ter empatado no partidor. Eu nunca. A Duda que tá falando. Ela bebeu com o nosso copo inteiro. Eu nunca tive um cavalo que pulasse comigo. Eu já? Eu nunca. Eu nunca tomei. Não, gente. Eles beberam. Quem ganhou? Miguel tem, com certeza. Com certeza, né? Você é duas. Uma que uma bebeu, você bebeu. Gente, eu não vou nem ficar contagem. Ele ganhou tudo. Miguel, você me bebeu. Eu não vou beber tudo, não. E morreu. Ai, credo. Então, né? Quem menos? Eu nunca. Miguelzinho. Porque nunca fez nada. Nunca caiu. Não é impossível você nunca ter caído. Nem quando você começou, Miguelzinho. Nunca. Nem do meu pai. Sério. Tô humilhada. Eu já caí um milhão de vezes quando eu comecei. Mas, enfim, gente. Esse é o nosso eu nunca. Eu e a Duda, a gente se ferrou bastante, né? Já deu pra perceber aqui. Já aconteceu bastante coisa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês querem mais vídeos. Principalmente com alguém aqui, ó. Uma entrevista, sabe? Que ele tá me dizendo. E vocês comentem bastante. Vão lá no Instagram dele, que eu vou deixar aqui. Fala, faz uma entrevista com a Thaísa. Faz uma entrevista com a Thaísa. Que aí a gente vai ver se a gente consegue convencer ele. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E seguir a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.